Vai lá, faz a abertura do vídeo aí E aí, meus loucões e louconas desse Brasil Isso Meus loucões e louconas do quê? Desse Brasil, eu já falei Exatamente O que mais? Fala aí O Cristian ficou louco E aí, o que que aconteceu? Ela colocou a cachorra dele para fazer a abertura do vídeo, Jô Ah, entendi, tá bom Fechou Ah, você tá conversando com a galera Tá conversando com a galera, Nastia, tá? E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Isso, ó E aí, Nastia, como que você tá? Tá bem? Vem aqui no meu colo, vem Um, dois, três e... Ai, daqui a pouco eu não vou te aguentar mais Coloca a patinha aqui e fica olhando Bonita a vista ou não? Fala pra mim Realmente bem bonita Entendi Ah, que bom Tá certo Jura? Tá bom E a sua irmã, cadê a sua irmã? Você veio me acordar aqui, ó Ela pulou em cima da cama hoje e começou a me lamber Fala Acorda, papai, acorda Hoje eu fui acordado com a Nastia E com essa fralda Do Nick Inclusive era pra eu ter jogado no lixo, né? Ela querendo fugir, ó Da fralda Cheira? Cheira se você tem coragem Cheira? Cheira? É, que isso? Que isso? É, ó Que isso? Vocês tão brigando com a minha... Ei, 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 ei Sem brigar Mas é um ciúmes, né? Eu faço carinho na outra Vem a outra me morder cobrando carinho Eu tava com a Nastia lá no meu quarto A Madá veio morder ela Aí ela ficou brava Ó lá Que isso? Que isso? Que isso? Ó, ó Sem morder Ei, senta Boa menina Senta você também Vou conversar bem sério com vocês duas Que palhaçada, viu? Deu, deu Senta, senta Senta Isso, boa menina Senta você também Eu tô me achando Tô me sentindo o próprio adestrador Ó, vocês se comportem, hein? Vocês se comportem aí, viu? As duas caçando manga Ó lá, pegou a manga Pegou a manga O hobby delas é caçar manga pelo terreno Bom, deixa elas caçando manga ali Vamos ver o que que tá acontecendo aqui hoje E aí, bonitão? Uma agulha geladinha pra você, bonitinho O que que tá acontecendo aí embaixo? Eu tomei três sorvetes Que é? Eu tomei três sorvetes, a gai Três sorvetes? Do quê? É o mesmo De morango, morango Também com chocolate, com chocolate É o napolitano Creme de chocolate, morango Ah, três vezes? Não É que ele pegou, é o napolitano São três sabores É Fui roubado com três sabores Entendi, hein? E a casa em obra aí, ó Piscou Emerson tá aí Com a escada aberta já lá Fala aí, Lúcio Se não fosse o Emerson aqui A gente tava lascado, hein? Fala, lascado Lascado, dobrado Ele e a bala Olha lá Onde você vai com essa escadona aí? Vou colocar a tampinha ali, né? Agora já deu certo a luz aí O Emerson que fez todo o projeto de iluminação externa aqui da casa Botou pra funcionar toda a iluminação aqui do terreno Pra quem viu aí Pra quem não viu Vou tentar mostrar hoje pra vocês a iluminação externa aqui Mas pra quem já viu Ele que bolou toda a iluminação aqui Agora a gente tá consertando a iluminação da fachada Tinha ponto de elétrica na casa toda Mas a maior parte dessas luzes não estavam funcionando Papai Oi Ele é profissional Olha lá o que ele tá fazendo ali em cima Tá deixando o jeito Ela deplorava a situação de elétrica aqui da casa Não tá? Não tá nada Tudo escuro Os fios um emendado no outro Nossa Vendo do zero Praticamente do zero, né? É Olha lá E essas da fachada da casa tem sensor Dá 6 horas, 7 horas da noite Ela... Ela liga Que nem você, né? Dá 6, 7 horas da noite E você, ó Fica doidão Aí ela dá aquele pico de energia final Antes de dormir E você, hein? Saninho Fala A Tereza é duas vezes maior que os cachorros Quer dizer que as cachorras Já já as cachorras passam ela Você acha que ela vai ficar maior que as cachorras? Eu acho que as cachorras vão ficar maior que o Vitão Vão ficar maior que o Vitão e que a Tereza, né? Uhum E aí, cara? Ah, eu consigo levantar ele no colo Você vai ver Vai segurar ele no colo? Deixa eu ver Nossa, como você tá forte Uau, como que você tá forte Profissional, hein? Uhum Profissional E, ó Nos próximos dias Coloco ele aqui Olha, eu coloco ele na cadeira pra ele relaxar Inclusive, o que eu ia falar agora É que nos próximos dias O Dan Um artista amigo nosso Tá vindo aí, né? Você vai ajudar ele a personalizar A customizar as cadeiras? Deixa eu mostrar a arte do Dan aqui Pra vocês saberem quem que é o Dan Deixa eu ver Nossa, realmente Se você não subisse essa cadeira Eu nunca ia imaginar que você é o Homem-Aranha Olha, olha Olha o Homem-Aranha Olha como ele vem Olha como o Homem-Aranha vem Olha como ele vem Solta a teia, solta a teia Solta mais uma Olha lá Mostra ali o quadro que você fez com o Dan Pro pessoal saber o que vai acontecer ali fora Esses aí Você que fez, né? Uhum Então, o Gael que fez Olha com o tio Dan Olha lá O Gael que fez É uma louça É Profissional Fiz com o Dan Um artista amigo nosso Dois artistas, né? O Dan e ele Fizeram um collab Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as poltronas Nessa pegada de grafite Quer dizer, essa área aqui Nessa varanda aqui do lado de fora da casa Varanda do lado de fora Essa varanda, no caso, é do lado de fora, né? Existe varanda do lado de dentro? Acho que não Entendi Então se liga só Toda essa varanda aqui da sala A gente vai customizar Né? Vamos começar customizando aqui As poltronas aqui do antigo dono Ele largou essas poltronas aí A gente ia doar Só que aí a Azul falou E se a gente customizasse com o artista? Eu falei, pô, ótima ideia Dan vai trazer uma pegada de grafite aqui Para as poltronas Né? Para essas pequenas aqui Para aquela maior Inclusive eu já coloquei esse quadro aqui do meu pai Que como essa parede aqui A gente quer customizar e fazer grafite nela O grafite da parede vai começar a entrar aqui na arte do meu pai Enfim A gente tem um projeto bem bacana dessa parede Dos móveis aqui Aí o resto a gente vai vendo o que a gente decora Né? Mas toda essa pegada mais street aqui Para essa área de fora Né? Afinal Olha lá A gente sai ali da sala Da sala a gente vem para essa varanda E essa varanda tem a vista o quê? Né? Da casa aqui, ó A piscina ali da casa A casa da minha sogra lá na frente Enfim, ó A vista sensacional Que a gente tem que ter um ambiente social aqui Para aproveitar essa vista, ó Ó Ó, a gente desce ali do elevador, ó Aqui é tudo vista, 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 vista Câmera pequenininha Niki é a câmera pequenininha Niki é a câmera pequenininha Niki Segura aí Vlog do Niki Fala aí O que mais? Não, vou segurar aqui Segurar? Ah, vai virar? Vira Isso, vira assim, ó Isso, agora você está filmando o pessoal Ó Ó o gaió aí Você está filmando o gaió Vira para a mamãe ali, ó Olha a mamãe ali, ó Ó a mamãe ali, ó Ó a mamãe, o Niki que está filmando aqui Filma o bisavô Cadê o bisavô? O bisavô ali, ó Vamos lá filmar o bisavô Onde está o bisavô? Na sala? O senhor não está aqui? Oi amor O Niki que está filmando aqui, ó Você que está filmando? É Que coisa mais linda Segura por baixo Você também vai trabalhar com isso, meu amor Tá caí Olha lá, tá recording? Do meu pé, tu está filmando? Está filmando, filma mais o rosto dele assim, ó Aí tu vai filmar o chulé do biso Não é o chulé do biso que é para filmar É o biso, né? Coisa linda Quem que é esse aqui, filho? O biso O biso? O biso? Onde é que eu moro? Onde ele mora? Na casa Na casa dele? Onde? Na casa Na praia Na praia de Florianópolis Florianópolis Posso pegar a câmera aqui da sua mão? Sim Peguei Qual que é a praia? O Ipa Mais fácil, né, querido? Anoiteceu Olha lá a iluminação Como ficou Estamos saindo para jantar Eu já mostro para vocês Venham Papai, tem uma coisa ali Olha onde? Ali Olha ali Por quê? Ali Nossa, é uma bike do Batman Colocamos o ponto de luz Subindo até a garagem Lá que vai para o nosso quarto Olha lá Iluminamos o que, filho? Iluminamos ali, ó Olha lá a área das uvas também Regolado com as uvas A parreira Né, técnico, parreira? Ó, o carro chegou ali Vamos lá Vamos lá Olha lá os coqueiros A gente colocou luz verde E o resto, luz amarela lá E o resto, luz amarela lá Quem comeu bem levanta a mão, eu também, eu também. Shopping fechando lá, os últimos a irem embora do shopping. Dá pra ter que subir pelo elevador? Subiu pelo elevador? Fiquei lá? Mamãe, vamos subir pelo elevador? Ele quer subir pelo elevador. Eu caí, mas que não tinha balanço. Aqui fala assim, ó. Cuidado se estiver utilizando sandália de borracha, que nem crocs, né, que você usa. Cuidado com roupas longas, cadastros soltos, descalçados. Não sente nos degraus ou no corrimão. Dê a mão às crianças. Não pode, criança sem dor. Utilize sempre o corrimão. Então crianças não podem ir sozinhas. Foi a primeira pessoa que leu as regras da escada rolante, foi azul. Eu nunca parei pra ler ali. Dá a mãozinha pra mamãe. Vamos lá? Você escolheu? Você escolheu? Você escolheu? Explica pro pessoal o que você escolheu. Quem deu pra você? Mamãe. A mamãe? Foi a mamãe. Ou foi o papai? É não. Foi no cartão da mamãe mesmo. Quem que é esse daqui? Explica pro pessoal. É o boneco do... Escolheu um boneco, ele não sabe qual boneco é. Ele sabe sim, ó. Pergunta pra ele. Ele sabe? Qual boneco é esse? Besouro azul. Ah, besouro azul. Não é. É besouro azul. Ah, é o besouro azul. Hello, guys. É isso, gente. Vai deixando aquele like se... Vai deixando aquele like que eu fiz um sinal do Ronaldinho. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida. Falou tchau e fui. Tchau, tchau, tchau.